Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Alexandre com mais um vídeo pro canal E pessoal, tô aqui na Psicultura do Wagner E hoje eu vou mostrar pra vocês o ataque do Oscar O Oscar, quando ele tá desovando, né? Ele e a fêmea estão desovando Eles ficam extremamente agressivos Como forma de proteção dos filhotes Então a gente vai ver hoje como que é esse ataque do Oscar Se você botar a mão, ele ataca mesmo Vamos lá ver, espero que você goste Se você tem gostado dos nossos vídeos, já sabe Desce, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com seus amigos Vá na descrição dos vídeos Tem o canal do Wagner também Cultivando vidas aquáticas Vai tá na descrição, é só você clicar lá e você vai conhecer Vamos ver aqui Olha só que tanque foca Aqui galera, só pra mostrar, só pra vocês se situarem Aqui é o tanque onde tem as matrizes O Wagner cria os Oscar, tá Wagner? É, cria os Oscar aí Cria os Oscar, ele coloca as matrizes aqui E os filhotes você joga pra lá E os filhotes você joga pra lá Olha lá galera, olha só como que funciona o sistema Ele cria os Oscar nesse tanque gigantesco aqui, que é muito grande Cria os Oscar aqui E joga pra lá E joga pra lá Vem cá galera, vou mostrar, a gente vai mostrar o ataque Vamos ver aqui O ataque é ali Vamos só mostrar aqui onde você joga o Oscar Pessoal, hoje a gente tá focado em Oscar Eu vim na postura só pra mostrar pra vocês Olha isso Ele pega os filhotes dos Oscar e coloca aqui Esses tanques Esses tanques aqui Esses tanques aqui é que os bichos começam a se desenvolver Joga a comida, a ração específica pra eles E eles começam a se desenvolver E depois que eles crescem um pouco mais E volta pro lago E volta pro lago E daqui ele faz a venda dele Esses aqui já tem um já pra transportar As pessoas que vêm aqui comprar Já pega daqui e já leva Levo e vendo Eu não faço questão do tamanho nem o peixe A qualidade do peixe, quanto mais valor tem Mais melhor pra me vender, eu vendo Sim, fica mais bonito, né Não é o Oscar? Aí galera, olha só isso aqui Olha lá Parece que mudou de cor Mudou de cor O peixe mudou de cor Aquela era vermelha, cadê o outro? Eita, olha ali Essa é firme ou macho? Esse aqui é o macho Olha que bonito, galera Esse é o macho, ele vai bem em cima aí, olha Cuidado com a câmera Será que ele ataca a câmera? Ataca O outro é mais bravo, o outro ele tá apascando O outro eu vi, o outro ele tá apascando O outro ele tá apascando O outro ele tá atacando pra umas paz Faz com Deus, vamos ver se ele vai atacar Tá vendo lá embaixo lá, ô Alexandre? Aqueles são os ovos Galera, olha a quantidade de ovos É os ovos Olha os ovinhos ali O outro não sei como o outro não vê aqui ainda Aquela ali é de zova, né? Que você falou É Olha a quantidade, ele põe os ovos no... No tijolo No tijolo Aí eu boto esse rolo aí, ô Alexandre Tentar ficar de longe pra você não atacar Vai, mexe nele O outro, o outro atacou Tem que ver o rubi, eu acho Como que ataca? Eu vi o rubi atacando No seu dedo eu vi, ele pulou fora d'água Cadê o rubi lá? Aí é? O outro tá por aqui Opa! Isso, vai, 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 vai ver Opa! Opa! O ataque do Oscar Galera, ele tá atacando Porque ele tá protegendo Os ovos Opa! Olha isso Opa! Ele dá medo É porque a mordida é forte Ele tem dente Viu ele? Vi Ó É a natureza do peixe, ó Ó Ó Ele dá medo Ele dá medo Como você fez Eu Garda Ele tem de quem Ele dá Ele dá Ele dá Não Ele dá Il Tchau, tchau. Tchau.